Como fotografar como um profissional com o seu celular? Eu vou destrinchar tudo o que tem dentro do modo profissional, velocidade e ISO do celular. Então já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ó, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo você receber notificação. Um, dois, três, e... Salve galera, como é que vocês estão? Cara, eu sou Fernando Navarro, bem-vindos. Eu quero que você entenda que esse aqui é um aperitivo do que é o nosso curso completo, o DCF. Galera, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês algumas coisas na prática. Eu quero mostrar algumas fotos que vocês vão entender com o poder da câmera, do celular e da câmera fotográfica, que é a mesma coisa. Se você entender da câmera fotográfica, você vai entender do equipamento. Tanto que no DCF a gente tem aula sobre câmera, porque você precisa entender mais sobre câmera também pra entender, pra ter uma foto foda com o celular, tá? Por exemplo, olha essa foto, né? Essa foto a gente fez com um negócio que a gente chama de velocidade do obturador lento, tá? Velocidade do obturador lento. Outra foto, por favor. Outra foto, vamos ver se a gente tem outra foto de... Ó, velocidade lenta, todas aqui são movimentos lentos. Olha só o desenho da cachoeira pra você ver. Isso é velocidade do obturador lenta. Todas essas fotos aqui, elas são de velocidade lenta. O que eu vou explicar pra vocês hoje é velocidade lenta e velocidade rápida pra você dominar a câmera do teu celular. Domínio completo do pilar da fotografia velocidade e ISO. Bora lá? Vocês estão preparados? Dedo nesse like, galera. Vamos lá, ó. A câmera fotográfica é o seguinte. Isso aqui que tem na câmera fotográfica, tem no celular. Eu quero ver se o Lucas consegue filmar aqui dentro, Lucas. Lá dentro da câmera, a gente tem um negócio que chama obturador e tem o sensor. Tem uma janela aqui dentro que ela vai se abrir. Lá dentro. Você vê que tem um negócio que abre e fecha? Mais uma vez. A cortina do obturador. É essa cortina que faz com que a foto crie esse rastro, como você viu nessas fotos de antes. Olha esse vídeo. Se liga. Abriu e fechou? Ele cria o rastro. Quando abre o obturador, lembra, tem também no celular. Velocidade, eu vou explicar pra você o que é a velocidade, tá? Quando a janela do obturador abre, a luz entra no sensor e aí a janela fecha, tá? A janela fechou e cria-se a imagem. Então você imagina nessa foto das pessoas que o Lucas vai colocar aqui agora. Eu usei uma velocidade do obturador lenta. Essa foto aqui dos carros, olha só. Velocidade lenta. Olha, o carro passou, eu fiz a foto. A gente faz um clique, a janela abre, tá? Ó, primeiro clique e o segundo clique. Mais uma vez, ó. Abriu e fechou. Então, tudo que vai movimentar daqui até aqui, vai criar esse rastro como nessas pessoas. Esse é o obturador, a cortina do obturador. Do outro lado, a gente tem uma velocidade rápida do obturador. Você vai escutar praticamente só um clique. Ó. O que acontece? Abriu e fechou bem rápido e criou a foto. Vocês entenderam até aqui? Uma é rápida, abriu, fechou, criou a foto. Outra é lenta. Essa que abre e fecha, lembra? Mesma coisa no celular. Você vai mexendo no modo Pro do teu celular ou pelo Lightroom. Esse tipo de foto a gente faz com a velocidade rápida. Então você vê, as gotículas, elas ficaram, consegui captar o movimento delas no ar. Porque a velocidade estava muito rápida, não deu tempo da gotícula movimentar. Eu vou mostrar uma foto pra vocês depois na sequência da cachoeira. Ó, essa aqui é a mesma coisa. Depois eu preparo, Lucas, a foto da cachoeira. Essa aqui foi a mesma coisa. Essa foto agora, eu quero que você nota a cachoeira lá atrás. Você vê como cria um rastro na cachoeira? Se tiver um outro exemplo de novo, a gente vai colocar. Olha, a água movimentou, a água andou e o obturador lento pegou o rastro, cara. Esse efeito é chamado véu da noiva. Véu de noiva. Mostra um outro exemplo aí. Tchau Natal. Essa foto aí, olha só. Eu fiz com o celular, essa foto aí, com o Redmi Note 8. É o celular que eu tenho, o celular é de R$1.300. Essa foto eu fiz, se eu não me engano, com 8 segundos de velocidade do obturador. 8 segundos de velocidade é muito lento. Eu vou fazer aqui, vou fazer aqui 3 segundos, vai. Só pra você entender. Também tem no celular isso aqui. Vai abrir. Fechou. O que que é? Tá vindo luz. Então, nesse tempo em que abriu e fechou, os raios apareceram. Que doideira, véu. E aí, apareceu na minha imagem e captou. Olha, olha que linda essa foto, velho. Olha que demais. Velocidade do obturador, vocês já entenderam. Só que é o seguinte. Quando a velocidade do obturador, ela é rápida, que ela congela o movimento, o tempo pra luz entrar dentro do sensor é muito rápido. Então, o que acontece? A foto, ela tende a ficar mais escura. Vou até falar devagar. Na velocidade lenta, o tempo da luz entrando no sensor foi mais lento. Então, vai ficar mais clara a foto. Ok? É verdade, é verdade? Vocês entenderam essa parte? Deixa eu ver aí. Agora é o seguinte. Aqui atrás, quando tem o sensor, o sensor aqui atrás, é o que recebe a luz. E nesse sensor, é onde a gente vai regular o ISO. Eu já vou mostrar pra vocês isso aqui no celular. Então, vamos lá. O sensor que recebe a luz, eu chamo esse sensor de Edward. Edward, a gente pode regular. Você lembra do Edward, o vampiro doidão lá do crepúsculo? Ele saía na luz e ficava todo, 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 brilhava e tudo mais. Esse é o ISO. Se a gente colocar um ISO muito alto, eu quero colocar uma imagem aqui do ISO pra vocês entenderem o que faz o ISO na nossa foto. Aqui, né? Vou ficar pra cá. Aqui. Aqui em cima, é o ISO baixo. O ISO baixo, a cena nossa vai ficar mais escura, só que a gente tem máxima qualidade, tá? Então, você já anota aí. Para fotografar com a máxima qualidade, ISO mínimo, ISO 100. Porque lá do outro lado, lá embaixo, lá do outro lado, ISO 3200, a foto fica mais clara. Ok. A foto fica mais clara. Só que, começa a vir esses chiados, esses ruídos. Por isso que eu dou a foto de noite, quando você vai fazer uma foto noturna com o teu celular, se ele não tem o modo noturno e tudo mais, a foto fica ruim. Porque o ISO fica muito alto. O celular, ele pensa, caraca, tá muito escuro. Eu preciso clarear a imagem. Fica mais claro, só que fica com muito ruído. Então, é isso que acontece na sua imagem. Mesma coisa, olha só. O ISO 100, máxima qualidade, e o ISO 3200. Só que aqui, galera, a diferença, tem esse ruído? Tem. Ok. Só que daí, a exposição da foto, que é o que disse, a foto vai ficar mais clara ou mais escura, ela foi compensada pela velocidade. ISO controla a luz. A cortina do obturador também controla a luz. Ambos controlam a luz. Então, você vai estar sempre mexendo. Aumentando o ISO, baixando a velocidade, pra que a luz fique uma luz boa, uma medição boa. Então, tá sempre aqui, ó. ISO e velocidade. ISO e velocidade. Aí, vem uma terceira coisa, que vai controlar a intensidade da luz, que é o que? A própria luz do dia. Se eu trouxer a luz mais pra perto, vai ficar mais claro. Aí, eu vou lá de novo. ISO e velocidade. Regulo o ISO e velocidade. Regulo o ISO e velocidade. Se eu apagar a minha luz, Lucas, vai ali e aumenta o ISO da câmera. Pra deixar eu bem exposto. O Lucas vai aumentar o ISO da câmera. Tá? Vamos ver se ele vai... Olha lá, ele tá aumentando o ISO. Aumenta mais, aumenta mais. Ele vai aumentar o ISO. Pode aumentar mais. Beleza, vocês entenderam essa parte aqui. Ele aumentou o ISO. Olha como ficou clara a nossa foto. Agora, você imagina o seguinte. Eu tô dentro da minha casa. Eu tô aqui dentro de casa. Eu preciso aumentar, porque tá escuro. Aí, eu vou lá pro sol. Olha só, eu vou lá pro sol. Só que daí lá no sol, o que vai acontecer? Caraca, mano! O que que aconteceu, velho? Tá muito claro, velho. Meu Deus do céu! O que que eu tenho que fazer? Baixar o ISO. Baixa o ISO pra onde tava. E vai regulando. Estamos mexendo no ISO. De novo agora, o Lucas vai mexer na velocidade. Agora, ele vai deixar a velocidade mais rápida. Você lembra, se você anotou? Velocidade rápida. Fica escura a imagem. Então, agora o Lucas vai mexer na câmera e vai deixar a velocidade mais rápida. Pode mexer, Lucas. Ó, escureceu. Escureceu. Agora, pode voltar. A velocidade. Tá deixando a velocidade mais lenta. E clareou. Vocês entenderam essa parte, galera? Dedo nesse like. Se você tá curtindo esse vídeo, deixa o dedo nesse like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que é importante. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação e não perde nenhum conteúdo. Agora, você vai pegar o teu celular. Se você tiver um outro celular aí, tudo bem. Se você não tiver, depois você volta pra ver esse vídeo. Lá no teu celular em sec, eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que faz pra você regular e tudo bem certinho. A gente tem aqui, anota aí, 1 barra 500. De 1 barra 500 pra cima, por exemplo, 1 barra 1000, 1 barra 2000, é velocidade rápida. Ó, 1 pra cima ali, 1 barra 500, rápido. Aí você vai lá pra 1 barra 2, ele não é tão lento, 1 barra 2. O que que é? Navarro, o que que é esse 1 barra 2? Eu tô ficando perdido. É simples. É meio segundo. É um segundo dividido por dois. Esse meio segundo, eu vou deixar mais lento aqui, ó. Não deu meio segundo, deu um pouquinho menos, né? Deu tipo, sei lá, um segundo. Aqui é um segundo, ó. Lento. Ok? Olha como criou o rastro, olha no bonequinho ali como criou o rastro no 1 barra 2 e no 1 barra 500, movimentou. Aqui a mesma coisa. Olha só, esse ventilador. A imagem de cima, eu quero que vocês comentem aqui no chat. A foto de cima, essa foto aqui, ela foi feita com velocidade alta ou velocidade baixa? Comenta no chat, agora. E a de baixo, ela foi feita com velocidade alta ou velocidade baixa? A de cima foi feita com velocidade baixa. Cria movimento. Número mais baixo, criou movimento. E a foto de baixo, ela foi feita com velocidade rápida, tá? Uma velocidade rápida, aí depois vai pra uma velocidade um pouquinho mais lenta e depois um pouquinho mais lenta. Essa tabela, cara, é muito legal. Que ela sai da velocidade aqui, ó, mais rápida e vai até a velocidade mais lenta. Galera, então é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês agora como que funciona o modo Pro do celular, tá? Ou você vai mexer na câmera do celular, tá? Na câmera do aplicativo nativo, ou você vai mexer lá no Lightroom. Você tem essas duas opções. Eu vou fazer as fotos pra você entender da velocidade e do ISO. Primeiro, aqui na câmera nativa. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que, tá? Quanto mais luz tiver no ambiente, melhor. A fotografia, ela é o quê? É luz. Então, se a gente tiver pouca luz, a foto não vai sair tão boa, tá? Já muda bastante. Eu vou no modo Pro, aqui do Xiaomi Redmi Note 8. E vamos lá. O que eu quero mostrar é o seguinte. Aqui, eu tenho no S a velocidade do obturador. A velocidade do obturador é o quê? É o tempo que a luz entra no sensor. A quantidade de tempo que a luz entra no sensor. No caso desse celular aqui, ele vai de 1 barra 1000, ou seja, 1 segundo dividido por 1000, tá? Até, vamos pegar aqui, 32 segundos, cara. É muita coisa. Com isso aqui, a gente consegue fazer foto das estrelas, tá? Mas, lógico, pra fazer foto das estrelas, o celular tem que estar paradinho. Mas eu não quero confundir você. Vamos lá. Então, 32 segundos de luz entrando no sensor, tá? 32 segundos. É muita coisa. E eu não quero isso aqui porque é o seguinte. Quando a luz fica muito tempo entrando no sensor, a foto fica assim, ó. Fica muito clara. Gosto da venda aqui. Fica muito clara. Então, não é o que a gente quer. A gente usa o 32 segundos quando estiver muito escuro. Eu vou, primeira coisa, ajustar a luz. Pra que tenha uma exposição, uma luz boa, controlada, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. Vamos ver onde que vai controlar a luz. 1 barra 500, né? Ou seja, 1 segundo dividido em 500 partes. É muito rápido. Não é verdade? É muito rápido. Aqui a gente tem agora 1 segundo dividido em 500 partes. E pra cá a gente tinha, ó, só pra você ter ideia, aqui 1 segundo. 1 segundo. É uma velocidade mais lenta. Deixa eu voltar aqui em 1 barra 500. Aqui. Eu acho que tem uma exposição boa. Eu vou fazer uma foto normal. Maravilha. A foto tá normal, bem exposta. Só que é o seguinte. A gente vai agora ligar o ventilador. Eu vou virar um pouquinho pra lá, pra não fazer barulho no meu microfone aqui. Olha só. Olha o que acontece com a hélice. Tá? A gente já consegue notar a hélice. É igual os efeitos que dá com o pneu de carro. Quando a gente tá andando de carro, você vê o carro... Parece que a roda tá parada do pneu, né? Parece que a roda está parada. A roda do carro está parada, mas não é. Tá? Mas vamos lá. Aqui eu ainda não fiz a foto, mas a gente já consegue ver as hélices. Por mais que a velocidade esteja rodando... Opa. Deixa eu botar mais devagarinho aqui. Aqui. Pra fazer menos barulho, tá? Então a gente vê a hélice. Se eu tocar aqui agora, eu vou conseguir fazer uma foto boa. Vamos lá? Vamos ver o que vai acontecer? Ela tá bem exposta. Só que agora a hélice tem um certo movimento. Você tá vendo? Ela criou um pequeno rastro. Tá? Eu quero que você note agora a mesma coisa. Tá? Com a velocidade mais lenta. Ou seja, pra perto de... Aqui já ficou muito claro, né? Vamos deixar aqui, por exemplo... A metade, vai? Não. 1 barra 125. E vou fazer a foto. Vou fazer a foto. Você viu que só mexendo a velocidade já ficou muito clara a minha foto. Então eu vou clicar. Eu vou fazer. Olha a diferença, então, aqui. De 1 barra 125 pra 1 barra 500. 1 por 500 e 1 por 25. Ou seja, o que aconteceu? Quando a velocidade aqui, nessa foto, eu baixei, criou mais rastro. Tá? Criou mais rastro aqui no ventilador. Então, quando eu quero criar rastro de algum objeto, eu baixo mais a velocidade. E quando eu quero congelar o movimento, o que eu faço? Eu aumento a velocidade. Então eu vou aumentar agora aqui pra 1 barra 1000. Uou! Você viu que escureceu, mas agora eu já vejo mais movimento. Olha só. Eu vou congelar, então. Vai ser muito mais fácil. Olha só. A foto já ficou quase... Quase com a hélice parada. Por que a hélice não ficou parada? Simples. Porque a velocidade precisava ser mais rápida ainda. Só que aqui no meu aplicativo, o limite é 1 barra 1000. Tá? Então, só pra ficar claro. Se tivesse mais luz aqui, a velocidade ia ficar a mesma coisa. Não ia mudar. No caso, a luz não ia mudar. Então, até agora, eu só mexi na velocidade. Ok? Ó, ISO. Ok. O ISO, ele serve pra quê? Ele já não é mais o tempo em que a luz bate no sensor. Tá? O que o ISO faz? Ele aquece o sensor. Lembra disso? Ele aquece o sensor. E aí, o sensor fica mais claro ou mais escuro. Tá? Então, quando eu tenho aqui o ISO em 3200, o ISO tá muito alto. Consequentemente, se você notar na foto de antes, olha só o que vai acontecer. Aqui embaixo, na foto, ruído na imagem. Começa a aparecer ruído, porque o ISO tá muito alto. Quer dizer que o sensor tá muito quente. Sacou? O sensor tá muito quente. Então, começa a dar ruído. E isso, às vezes, na fotografia não é tão legal. Tá? Então, agora eu vou baixar aqui o ISO. Tá? Ao invés de 3200, eu vou usar agora um ISO, por exemplo, em 1600. Aí eu vou achar pra 1600. Olha o que vai acontecer. Ficou mais escuro. A qualidade melhora, porque vai ter menos ruído. Quanto mais eu baixar pra cá, ó, 400, 200, 100, até 100, mais qualidade vai ter. Só que daí vai escurecer a minha foto. Você entendeu? E o que eu precisaria fazer pra que minha foto não ficasse tão escura? Por exemplo, pegar essa luz que tem aqui e trazer bem perto aqui do ventilador. Tá? Seria esse o caso. Você entendeu? Então, agora, só pra vocês entenderem mais uma vez, eu vou clarear a minha foto no ISO. Só que conforme eu vou aumentando o ISO, né, vou perdendo qualidade. Só que vamos supor assim. Ó, se você não estiver entendendo depois, você volta o vídeo, vê de novo. Mas, aqui é simples. Mas, talvez, você precise olhar mais uma vez, duas vezes, mas você vai entender. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero deixar a minha foto com a máxima qualidade possível. Máxima qualidade possível. E Navarro, como que é a máxima qualidade possível? Qual ISO que é? Comenta aqui. Comenta no chat. Qual que é o máximo do ISO pra ter qualidade? Qual ISO que eu devo colocar pra ter qualidade máxima? Se no 3200 dá muito ruído, eu vou colocar em ISO 100. Ok? Eu quero a máxima qualidade da minha foto. Vocês vão notar que a maioria das fotos que eu faço, normalmente, quando é de dia, é ISO 100. Então, ok. Ficou escura a minha foto. Dá pra ver que tem coisa aqui, mas a minha foto ficou muito escura, né? Não ficou legal aqui, né? O que que eu faço, então? Você lembra que antes, quando eu mexi na velocidade, ela clareou a minha foto? Ficou muito clara? Você lembra? A gente até fez uma foto aqui, ó. Ficou bem clara a foto. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou aqui no velocidade, no S, tá? E vou baixar a velocidade. Ou seja, se eu tinha lá um segundo dividido por mil, ou seja, um barra mil, né? Agora eu vou usar um segundo dividido por menos partes, né? Mais lenta a velocidade. Ó, começou a aparecer. Velocidade mais lenta, velocidade mais lenta. Velocidade mais lenta. O que que é isso aí? O anel tá aparecendo aqui. Ah, tá aparecendo a fita aqui? Faz parte, vamos lá. Velocidade mais lenta. Um barra trinta. Ok. Vou fazer aqui em um barra trinta. Então, vamos ver o que vai acontecer. A foto, ela ficou boa, mas ficou sem a hélice. A hélice tá em movimento. Então, aqui, eu não consigo congelar a minha imagem, que nem tava antes, porque ficou muito escura. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se você tá curtindo esse vídeo, deixa o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é importante. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação e não perde nenhum conteúdo. Eu vou trazer essa luz pra mais perto aqui. Eu vou tirar isso aqui. E vou tirar isso aqui também. Vai ficar muito claro? Dá uma olhada aí se eu tô ficando muito claro. Tá. Tô muito claro, né? Então, tudo bem. Muito claro? Então, baixa o ISO aí. Ó, o ISO tá em quanto aí na câmera? 1.250. 1.250. O meu filmmaker, ele vai baixar aqui agora o ISO pra... Baixa o ISO aí pra ficar um pouco mais... Aqui tá em 1.800. 640. Peraí. Em 500. Em 500 ficou bom aí? 400. 400. Ele baixou o ISO então pra 400 ali, pra que a gente tenha uma imagem um pouco melhor, um pouco mais clara pra você ver aí. Tudo bem. Vocês conseguem entender aqui. Ó. Já clareou bem. Vocês conseguem perceber? Vou trazer mais pertinho do ventilador ainda. Não, acho que assim tá bom. Clareou um pouco mais. A mesma configuração. Vou fazer a foto de novo, tá? A mesma coisa só pra você ver a diferença. Fiz a foto. Olha antes e depois. Eu não mexi em nada. Eu só aproximei a luz. Tá? Então agora... Olha que louco isso. Eu quero deixar a hélice aqui mais paradinha. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho mais luz, eu posso jogar minha velocidade pra cá pra deixar a velocidade um pouco mais rápida. Ó. Opa. Começou a aparecer mais rápida, mais rápida. Agora eu vou trazer a luz mais perto ainda só do ventilador, tá? Faz de conta, galera, que essa luz aqui é uma luz do sol. Deixa um pouquinho mais pra cá, assim. Isso. Segura pra cá. Um barra mil. Agora, o que eu fiz? Eu dei mais luz. Faz de conta, então, que é o sol batendo no ventilador. Vou fazer a foto em um barra mil e vai congelar o movimento. Tá? Então, olha só. A gente saiu de uma foto assim, né? Com essa textura aqui, com essa velocidade, tá? Aliás, saímos de uma foto assim, né? Com movimento super lerdo, super lento. Aqui. Pra essa foto aqui. Ok? Então, essa é a diferença. Eu quero jogar pra vocês, mostrar pra vocês, lá no Lightroom agora, tá? Só pra vocês entenderem isso aqui. No Lightroom, deixa eu abrir a câmera do Lightroom aqui. Deixa eu ficar atrás da luz pra não ficar... Pra vocês verem bem. No Lightroom, aqui no Xiaomi, tá em um segundo a velocidade. Então, ficou muito claro. Eu vou pegar minha velocidade, que aqui é SS, olha só. E vou deixar ela mais rápida. A foto vai escurecendo, mas a velocidade vai ficando mais rápida. Ok? Ó, já tá acima do que tava antes. Antes tava um barra mil, agora tá um barra mil trezentos e setenta. Eu vou aumentar mais ainda. Quatro mil. A luz consegue chegar mais perto, Lucas? Vamos lá. De novo, tudo certo. Vamos que vamos. Chega mais perto possível, Lucas. Acho que tira isso aqui também, você vai me ajudar aqui. Show. Isso aqui, ó. Agora eu vou jogar a velocidade mais... Quatro mil. Beleza. Então, eu trouxe mais luz. E aí eu pude, né? Como se eu tivesse num sol super quente, deixar minha velocidade mais rápida ainda. Um barra quatro mil e oitocentos e trinta, cara. É um segundo dividido por mil... Quatro mil e oitocentos e trinta é muita coisa. Então, vamos fazer a foto. Vamos ver a foto. Olha só. Olha a diferença. Eu parei totalmente a hélice do ventilador. Tá? Lucas, vamos tentar agora voltar ao normal. Então, eu já vou abrir aqui o modo Pro pra gente ver a diferença. Ó, tá muito claro. Por que que tá muito claro? Porque eu tô usando o ISO em 800. O ISO eu posso baixar pra 100. Ah, mas tá claro ainda. Ó, mas já ficou bem melhor. A velocidade, a gente vai tentar a velocidade aqui em... 1 barra 15, vamos ver. Perfeito. Aqui eu já vou conseguir o efeito que eu quero, tá? 1 barra 30 também. Vamos tentar aqui 1 barra 30. Ver o que vai acontecer aqui em 1 barra 30. Vamos esperar os carros descerem aqui. O Xiaomi, eu clico e o clico sai depois, na verdade, né? Então, eu tenho que apertar o botão antes. Vamos lá. 1 barra 30. Tá muito devagar, ó. Muito devagar. A moto. Deu boa, velho. Olha só. Caraca. Já ficou do caramba, velho. Olha que demais. Eu estava numa luz do dia muito forte. Se você pegar o teu celular e for fazer a mesma coisa que eu fiz, o que vai acontecer com a sua foto? Vai ficar muito clara. Você viu que o ISO já estava em 100, né? O ISO estava em 100, a velocidade 1 barra 30. Não tinha como eu escurecer, porque se eu escurecesse, ia congelar. Não ia criar o rastro. Vocês entenderam essa parte? Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma película. Uma película de carro. Isso aqui, ó. Coisas baratas. Eu coloquei na frente da câmera do celular. Pra deixar escuro. Tem coisas mais profissionais. Mas coisas baratas é isso aqui. O Lucas vai mostrar pra você. Cara, isso aqui eu fui ali na loja aqui do lado do cara que vende e coloca película pra carro. Aí eu falei o seguinte. Ô, velho, ó. Me vende aí um pedaço de película. Ele falou, cara. Um pedacinho aqui me deu. De graça. Um pedacinho aqui me deu de graça. Aquelas películas que colocam no carro. Então, fica essa opção. Se você não estiver entendendo, galera. Depois você volta. E você vê de novo. O Lucas vai colocar uma película aqui na frente da lente. Ela escureceu. Você entendeu? Foi isso que eu fiz. Sem a película. Com a película. Mostra a película aqui. Vai vindo pra frente. Aqui, ó. Mostra a película. Essa aí, ó. Película de carro. Foi o que eu fiz. Mostra de novo pra você ver que já tem uma cor diferente. Coloca longe assim, ó. Olha que ela fica meio rosada. Tá vendo? Ficou um pouquinho rosadinha. Essa é da película. Então, na hora que eu fiz a foto. Depois você volta. Essa película. Ela já... A foto já ficou... Parece que tinha tratamento. Não é verdade? Parecia que tinha tratamento. Então, coloque esse vídeo de novo pra vocês entenderem. Olha só. Mais uma vez, Titanic. Esse movimento que ele fez. É o mesmo que eu fiz ali com o celular. Cara, coisa de cinema. No meu celular, mais uma vez. Então, a mesma técnica de cinema. Ele colocou a câmera na frente dele. Ficou numa moldura aqui na frente dele. E aí ele roda. Ele fica rodando. E a câmera vai junto. Você entendeu? Aí cria esse efeito. Uma velocidade lenta. Criou esse efeito. Esse borrão. Olha só a foto pra você ver. Olha esse borrão no fundo. Como ele tá bem nítido. E como lá no fundo tá borrado. Eu quero que você faça o seguinte. O seguinte teste. Você vai colocar o celular. Preparar aqui na tua mão. Só que tem que ser. Se você fizer. Você tem que controlar a luz do ambiente. Lembra da luz do ambiente. Vai colocar a mão. O celular aqui no ombro. E você vai fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai movimentar. E vai girar em torno do teu corpo inteiro. E vai fazer a foto. Pra você testar. Olha esse vídeo. Se liga. Quer fazer um teste. Apoia o celular. No seu ombro. Vai focar na sua mão. E aí você vai fazer assim. Olha só. A mão tá focada. E atrás tá mexendo. Vocês estão vendo? Essa é a lógica. Esse vídeo galera. Tá lá nos destaques. Depois você vai lá ver. No meu Instagram. Se você tá curtindo esse vídeo. Deixa o dedo nesse like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Que é importante. Toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe a notificação. E não perde nenhum conteúdo. Agora a gente vai pra esse vídeo. Que eu ensino na prática. A congelar o movimento. Vou usar o Lightroom aqui pra fotografar. Você vê a diferença. Eu tava usando antes lá na rua. Um barra trinta. E olha como ficou muito claro aqui agora. Então. A velocidade. Vou manter o ISO em cem. Que eu quero a super velocidade. Eu quero a super qualidade. Qualidade máxima. Então tem ISO em cem. Só que a velocidade. Agora é o contrário. Não é mais a velocidade lenta. Que cria raça. Agora eu quero congelar o movimento. E é o que eu vou fazer aqui agora. Nesse momento aqui. Então. A velocidade de um barra trinta. Eu só vou jogar aqui pra. O mais rápido possível. Ainda mantendo essa. A luminosidade. Mantendo a exposição. Tá. Você pode fazer o seguinte. Você pode botar num tripé o celular. Deixar o celular num tripé parado. Pra que você não precise. Depois ficar mexendo toda hora no foco. Toda hora tá clicando na câmera. Na lente aqui pra focar. Você entendeu? Então. Pode deixar no tripé. O celular fica ali quietinho. Fica até mais fácil. Só que. Eu vou do jeito mais difícil. Porque nós é vida louca mano. Nós é vida louca mesmo. E nós vamos. Toda hora focando aqui. Beleza cara. Então presta atenção. Dois moranguinhos. Vou soltar o moranguinho aqui. Nessa altura aqui. Tá. Vou soltar eles meio junto. Vamos ver o fuso aí. Que vai fazer isso aqui agora. Vamos lá. Tá difícil de acertar. Mas nós vamos acertar. Vou deixar mais escuro ainda. Tá muito claro. Aqui. Puta que eu pariu velho. O meu filmmaker tá dando risada. Ô velho. Olha isso mano. Para de tremer rapaz. Eita porra. Nunca vi pingar tanto desse jeito cara. Espirrar tanto. Pegou a foto certa também? Não. A foto pegou. Pegou a foto certinho. Minha camisa também nova. Minha camisa nova. Da Ehring velho. Eu espero que saia. Ainda bem que é 10 pila a camisa. Mas a esparra madeira que deu foi nervosa. Velho do céu. Então se antes na rua eu estava com isso aqui. Como eu queria pegar. Fazer velocidade rápida. Congelar. Eu tirei isso aqui. Porque lembra. A velocidade rápida. Ela. Pode deixar que eu vou apertar aqui. A velocidade rápida. Ela escurece. Na verdade. Então eu eliminei isso do meu celular. Que eu estava usando na rua antes. Para criar. Esse efeito de congelamento. O que eu estou fazendo aqui. É para você entender. Que é possível fazer um monte de coisa. Só com o teu celular galera. Sabe o que eu vou fazer? Viro contra o sol. Para pegar esse vermelho bonito. Contra o sol. Então vamos lá. Vou jogar o limão inteiro mesmo. Só para dar o efeito do splash. E vai dar um splash muito longo. Vamos lá. Um, dois, três. E aí. Vou deixar mais de cima assim. Eu estava lendo aqui no chat. O pessoal perguntou. Mas e se ao invés do filtro. Fazer mais de noite. Perfeito. É isso. Porque eu fui no dia mais claro que tinha. Na luz mais clara. Naquela foto de antes. Do rastro. Da moto. Eu fui no dia muito claro. Só que você pode ir à noite. E se você for à noite. Você não precisa disso aqui. E aliás. Eu já fiz. Se você. Depois. Não agora. Você vai lá no destaque. Vê. Do meu Instagram. Eu fiz direto no story. Eu nem mexi no modo pro. Por quê? Olha só. Olha que legal que é isso. Eu nem fiz no modo pro. Eu abri o Instagram. Nos stories do Instagram. E fiz. Porque eu sei. Que quando tem. Pouca luz. No ambiente. Vou apagar a luz aqui. Quando tem pouca luz no ambiente. A velocidade. Do obturador. Tem que ser mais lenta. Aí naturalmente. Vai criar mais rastro. É isso. É isso. Vocês entenderam? Então. Tudo gente. É questão de luz. Depende da luz. Com muita luz. Eu fiz isso aqui. Sem luz. Eu jogo isso aqui fora. Não preciso. Lembra aquelas fotos. Aquelas pessoas. Que tinha. Que vocês viram antes. Não precisa nem colocar luz. Aquelas. Eu tava parado. Eu parei. E as pessoas andaram. Movimentou um pouquinho. É isso. Olha essa foto. Esse drink. A taça. Tava quase caindo. A taça tava quase caindo. Eu consegui. Pegar o movimento. Captou. Eu congelei. O sol. Tá no fundo. A luz do fundo. Eu consigo congelar mais ainda a minha imagem. E essa foto é incrível. Agora o que eu fiz pra vocês aqui. Galera. É só o seguinte. Pode voltar pra mim Lucas. Você pode usar essa habilidade. Pra atender bares e restaurantes. Por exemplo. Lógico. Primeiro você tem que treinar na sua casa. Treina na sua casa. E domina na sua casa. A velocidade do obturador. Só que pega o cardápio. De alguma loja. De algum restaurante na sua cidade. Vê se tem. Não tem uma foto que chama atenção. Abre o e-food. Abre o i-food. E vê se tem algum drink. Eu fiz. Eu coloquei corante nessas águas. Tá. Corante. Vai no mercado. Quanto nós pagamos no corante Lucas? Cinco reais por aí no corante. Então existem algumas técnicas pra fazer foto de drink também. Que a gente vai colocar alguma coisa também no DCF. Começa a fazer foto boa. Olha essa foto. Desse fusca que a gente fez do amigo nosso. Eu usei nessa foto. Galera, quero que vocês respondam agora. Vamos lá. Velocidade rápida ou velocidade lenta? No chat. Foi. Velocidade lenta ou velocidade rápida? Rápida ou lenta? Como é que eu fiz essa foto? Velocidade. Não. Começando do zero, eu falo que velocidade rápida. Não é não. O carro tava rápido. Mas eu, eu estava, a velocidade estava lenta. Porque criou rastro. Eu quero te mostrar como é que foi que a gente fez essa foto do fusca que foi muito tenso. Se liga. Velocidade. Eu mostrei ali a velocidade que tava. 1 barra 30, né? Eu usei quase nos vídeos aqui o barra 30 pra você ver as possibilidades de velocidade. Então o que eu fiz nessa foto? Você lembra que antes eu tava parado. A moto passou lá. E eu fotografei. Mesma coisa do braço. Mesma coisa do braço. Passou. Só que agora eu tava andando junto com o carro. Junto. Aí, o que que ia criar mais rastro nesse caso? Se o carro tivesse mais rápido. Nós dois. Quanto mais rápido o carro tivesse. Mais ia desfocar o fundo. Mais borrado ia estar o fundo. Vocês entenderam até aqui? Eu quero que vocês façam o seguinte. Dedo nesse like. Dedo nesse like. Pra você que quer se aprofundar mais ainda. Fazer fotos insanas com o seu celular. Clica no link aqui na descrição. E entra no DCF. Um curso completo de fotografia. Tamo junto. Vamos pra cima. E ativa o sininho desse canal aqui. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri